Então, bom dia, tarde e noite novamente, gravando com o BES também. Mais uma vez, mais uma aula, mas agora é aula de verdade, da última semana acho que eu enrolei, né? Porque eu tava adiantado aqui, atrasado na outra turma, não lembro, mas acho que era alguma coisa assim. Mas dessa vez é aula de verdade e voltamos pro livro didático, que é um livro de emprestado, como eu sempre falo, é emprestado da PEI, porque não foi distribuído matéria didática pra mim, pro Estado. O Estado, ele literalmente nunca deu nada na minha mão, nenhum coordenador nunca falou nada comigo, ninguém da escola fala nada comigo. Tá literalmente as moscas essa matéria. E lembrando, minha papel é de tutor, de pegar as dúvidas dos alunos e de auxiliá-los na medida do possível, como eu falei várias vezes já. Como sempre, eu tô aqui ensinando a estudo, a estudar em geral, né? Ensinar a aprender a estudar. Isso é orientação de estudos na base literal, assim, da palavra, né? Tô orientando vocês a aprenderem a estudar e criar rotinas de estudo. E nisso tem esse texto base aqui que eu tô usando, que é o texto da PEI. Eu tô quase no fim dele, não sei o que eu faço depois que eu terminar com ele, sinceramente. Eu vou dar ele até o fim desse segundo bimestre e depois eu não sei. Eu vou improvisar no remestre que vem, eu vejo o que eu faço aí, porque vai ter que ser bem improvisado mesmo. Eu tô bem na roça quanto a isso. Bem no vácuo, não é uma deriva, porque não me falam nada, não me explicam nada. Eu também não vou lá perguntar, porque já que não me falam, não é minha função ir atrás. Eles não querem saber de nada com nada, eu também não quero saber de nada com nada. Os alunos também não querem saber de nada com nada. Então, tamo aí seguindo o barco, fingindo que trabalha. Trabalha de verdade, na verdade. E fingindo que isso aqui é bem feito, porque o Estado, o governo pensou que funcionaria, né? Enfim, até agora não pegou no tranco. Não sei como é que tá também. Tentei ver a presença de vocês no sistema, não tá dando ainda pra ver. O sistema tá bloqueando minha visualização. Então, nem a presença posso dar, porque eu tô nem conseguindo enxergar. O sistema tá tudo bloqueado e já tá no fim do mês, já. Meio, fim do mês quase. Daqui a pouco tem que lançar nota já, enfim, tá complicado, né? Tem que ter muito complicado. Maus aí por qualquer coisa, mas... Né? Fazer o quê? Bora pra aula, vou compartilhar a tela com vocês, cortar a webcam, como sempre faço, e bora lá. Bora lá. Então, da vez passada, a gente tava aqui no Pesquisando sobre o tema. Que diabos é isso? Sendo bem sincero, lendo assim o título, eu não tenho a mínima ideia. Pesquisando sobre o tema pra mim é piso. Whatever. Mas aí ele fala no subtema, né? Artigo científico, acadêmico ou artigo de divulgação científica. Então, um debate aqui entre artigo que é científico e acadêmico e artigo que é apenas de divulgação. Não é científico, é de divulgação. Divulgar significa uma linguagem mais acessível. Artigo científico significa uma linguagem restrita. Para pares e pessoas que leem, digamos, academicamente. Então, tem um nicho muito forte. Um bloqueio, um muro gigantesco. Artigo de divulgação científica é pra público em geral. É tipo aqueles da revista, Galileu, revista sei lá o quê. Revista com artigos palatáveis. Mastigados e tal, e tal, e tal, e tal. Então, o que é pesquisando sobre o tema? Eu não sei se eles querem que a gente faça um artigo científico ou um artigo de divulgação. Que é essa diversidade, né? Essa variação. Artigo científico, acadêmico. É pra academia, é pra pesquisadora, é pra universitário. E pra quem tá ali, enfim, vinculado com a faculdade. Artigo de divulgação, normalmente é feito por alguém que tá vinculado com a faculdade. Por um pesquisador, por um aluno, por um professor veterano, um graduando, um doutorando, sei lá. Mas, com um público que não é a faculdade. Não é o aluno, não é o pesquisador, professor, não é a galera que tá ali dentro dos muros. É a galera da sociedade. É divulgar as pesquisas. É o que aparece em jornal, tá ligado? É o que aparece em jornal. Divulgação científica. Mas vamos lá. Essa aula aqui teria quatro aulas, recursos, blá, blá, blá. Seria quatro aulas, né? Ok, vou dar em duas. Mais recursos, blá, blá, blá. Então, vamos lá. Debater qual a diferença entre artigo científico e divulgação científica. Eu acabei de falar, na verdade. Mas vamos ver o que eles falam em relação a isso, segundo a própria palavras deles. Eles, no caso, o texto aqui. Segundo a ABNT, que é um negócio de siglas de formatação de trabalho. Eu nem sei direito o que é a ABNT. ABNT. Vamos ver o que é a ABNT. Parece uma entidade viva, né? Quando eles falam desse jeito, que é a ABNT. Vamos jogar no Google. A B N T. A B N T. A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, temos aqui a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pode pegar o Equipédio delas e dar uma zoiada. Como sempre, sou gente boa pra caramba. Eu copio e colo pra vocês. Poderia ter acesso mais rápido. A B N T. Fui pra vocês conhecerem a ABNT. Beleza? Mas continuando. Segundo essa Associação de Normas Técnicas, O Artigo Científico pode ser definido como a publicação com autoria declarada. Reapresenta e discute ideias, métodos técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. É a autoria declarada. Sucintamente, o Artigo Científico apresenta os resultados de uma área da ciência com linguagem, métodos próprios e estrutura lógica de argumentação. Então, olha o Artigo Científico. Ele vê a própria linguagem interna, como diz, os métodos próprios, a linguagem interna, lógica e a argumentação interna. Já o Artigo de Divulgação Científica, que é o outro, é um texto argumentativo expositivo. Elaborado com base em pesquisas e investigações, com fontes teóricas. E a principal finalidade desse gênero é tornar a ciência popular, como eu tinha dito, popularizá-la para público amplo. Divulgando informações sobre diversos temas ao público. Leigo no assunto. Você não está falando com os pares, como eu tinha dito antes. Está falando com as pessoas normais. De linguagem clara e objetiva. Pode-se encontrar um artigo de divulgação científica em revistas e jornais científicos. Ou revistas e jornais também, em geral, podem divulgar. Mas os científicos divulgam mesmo, né? Porque é a divulgação em si. Revistas de divulgação. Pode ser em livros, pode ser em plataformas de divulgação científica, como, por exemplo, plataformas online. Televisão e internet. Então é bem assim, tipo, vamos divulgar para a galera. Primeiros passos para um texto de divulgação científica. Estamos pegando a divulgação e não o artigo, tá? A divulgação é para público amplo. Professorzinho, nesse momento, é fundamental checar os conhecimentos prévios que os estudantes já possuem sobre o assunto. Posso verificar isso com vocês online, cara. Esquece. Levando em consideração as experiências adquiridas sobre as temáticas apresentadas. Vocês possuem experiências adquiridas sobre essas temáticas? Eu pergunto para vocês. Oriundas do contexto e da sociedade em que ele ou ela se encontra. Oriundo do seu contexto, meu filho, que é quase analfabeto, provavelmente. O analfabeto é científico, né? Porque não fez faculdade. Não estou dizendo que você é analfabeto ou analfabeto. Estou dizendo que você é analfabeto científico porque não fez faculdade. Você tem ideia do que diabos é um argumento científico no sentido de divulgação científica? Já leu o artigo de divulgação científica? Ou pior, já leu artigos voltados para o público da faculdade, que é um artigo de pesquisa? Que não é de divulgação? É aquele outro lá que a gente está debatendo? É o... Arquigo científico? Arquigo científico? Já leu algum? Então, qual conhecimento você tem sobre isso aí? Me fala. De qual contexto da sociedade você vem e como você conheceu isso? Você é pobre? Você é periférico? Quem é periférico quase não vê isso na vida. Talvez nunca veja isso na vida literalmente. E acontecem. A proposta inicial é estabelecer um diálogo com o objetivo de coletar informações e assim estabelecer a troca de experiências e vivências. Como é que eu vou fazer isso com vocês online, meu? De novo. À medida em que os estudantes forem dando as devolutivas, instigar com perguntas adicionais e complementares aos saberes de cada um ou uma, proporcionando um ambiente de trocas e aprendizado. É um pouco injusto eu falar que isso aqui é só online e tal, porque isso aqui é material da Pei. Pei é integral. Pei é presencial. Então é injusto eu usar esse material pra dar aula pra vocês. Como vocês estão offline, literalmente, só vem o... Literalmente... Acho que só vem mesmo no... Tirando um outro aqui de vez quando aparece, mas... Praticamente só vem assíncrono, né? Assíncrono é quando não tá presente, né? Tá fora da caixinha aqui. Tá fora da caixinha. Não está síncrono, né? Então vocês normalmente vêm assíncrono. Então vocês podem me falar aí no chat que eu converso com vocês. Mas se não falarem nada, eu não converso. Entendeu? É essa. Enfim, sem devolutiva, sem troca por enquanto. Motive os estudantes ou os estudantes a pesquisarem sobre o tema. Dando direcionamento e sugestões de sites e bibliografias. Eu particularmente não sei, tá? Pesquisei no Google sites e bibliografias que vocês querem achar. Em fontes variadas, inclusive em forma de vídeos. Podcasts, videocasts, depoimentos cientistas. As mais diversas áreas do conhecimento e documentários. Eu dou alguns canais do YouTube pra vocês pesquisarem. Tipo, Ciência Todo Dia. Do Atila. O canal do Atila Divulgação. Schwarza. Schwarza é meio porra louca. Tem canal ali do Nerdologia. Tem o canal, sei lá... Tem um par de canal de divulgação científica. Vocês pesquisam aí que vocês acham, velho. Vai lá. Canal de História. Canal de Geografia. Tem o Fisicoculturista. Fisicoculturista. Tem uma galera aí que é do campo, o Canon e o do YouTube. Principalmente do YouTube, né? Mas tem blog também. Tem uma galera que faz site. Seis achas. Se vocês procurarem, vocês acham a galera que faz divulgação. Agora, artigo é artigo científico. Não faz muito sentido você ler porque você não vai entender bolhufas. Você pode ler, mas você não vai entender muito. Porque é linguagem de nicho. Linguagem de localização. Então não vale tanto a pena pegar um artigo bruto. A divulgação científica é mais fácil de acessar. É mais fácil de ler. Então vale a pena pegar a galera que divulga mesmo. Fazer pergunta nele. Isso para os caras lá no chat do YouTube. Até eu. Se você quer um divulgador de filosofia, você pode seguir meu canal. Entre aspas. Tá que eu sou um divulgador de filosofia crítico e não comentatorial, né? Eu sou o cara que faz filosofia na mão. Mas não interage com a cultura histórica, pode dizer assim. Então eu não sou um bom divulgador de ciência porra nenhuma. Eu sou um construtor de argumentos filosóficos, pode dizer assim. Ou teorias filosóficas. Aí pode ser que eu valha para alguma coisa. Mas também sou porra louca pra caramba e não tenho credibilidade. Mas no meu canal do YouTube que você está postando esse vídeo aqui, por exemplo, é isso que eu faço. Doeira pra cacete. Falo de aninho, falo um monte de coisa. Aninho é o meu roteiro da minha vida. Então eu falo de um monte de coisa lá. Mas enfim. Vai lá procura a galera que conhece bacana aí a ciência da vida. As coisas das áreas da geografia, da história. De outras áreas bacanas. Tem divulgação científica de filosofia muito mais coerente, muito mais decente. Que é historiador de filosofia ou comentador de filosofia. Eu conheço alguns canais desses. Que falam sobre filósofos antigos, pensamentos, teorias, livros, conceitos e blá blá blá. Coisa que eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu sou um bosta. Porque eu sou analfabeto mesmo. Eu sou formei na área, mas eu sou completamente analfabeto em filosofia. Eu sou bom em teoria pessoal e visão de mundo particular. Só isso que eu faço. Mas enfim. Procurem o que vocês acham. As contribuições devem ser compartilhadas entre a turma e registradas para oportunas pesquisas com outra turma. Por exemplo. Incentivos ou incentivas a elaborar um calendário de eventos. Feiras, mostras, olimpíadas. Feiras científicas, mostras de alguma coisa, olimpíadas de alguma coisa. Olimpíada de matemática. Relacionada a ciência da natureza ou algo do gênero. Uma vez que poderá servir como forma de encorajamento à participação e oportunidades. No quadro a seguir, temos alguns eventos nessa área. Oriente os estudantes ou as estudantes nas pesquisas para se inteirarem dos objetivos e dos requisitos. Além de manifestar interesse na participação. Então tem aqui. Mostras e feiras e olimpíadas científicas. Das mais diversas. Feira de ciência do estado de São Paulo. Estaduais de São Paulo. Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Essa eu já fiz. Passei na primeira fase, se não me engano. Daí eu rodei na segunda. Mostra Brasileira de Foguetes. Bacana isso aqui também. Eniboff. Mob Fog, na verdade. Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Eu já prestei isso aqui também. Passei na primeira fase, se não me engano. Faz mó cara isso aqui, cara. Pirralho, pirralho, pirralho. Olimpíada Brasileira de Física. Também passei na primeira fase. Eu não lembro. Na Biologia eu não fiz. Química também não fiz. Olimpíada Brasileira de Ciências. Não sei. Ah, nada de humanas. Tudo ciências. Bodega. Olha os preconceitos dos malucos, mano. Vamos ver se tá funcionando no site. Ah, que legal. Tá funcionando. Então vamos bater um copiar, colar e colar no chat. Porque eu sou um pé no saco. Eu gosto de fazer isso. Colei, colei, cola. Colei, acolado. Colei, colei. Beleza. Vamos lá pro próximo. Permite, favorzinho. É que bonito. É que colorido. Olha que chique. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Oba, site 2. Ih, caralho. É a mesma coisa? É o mesmo site. Tapado. É, bicho burro. Ah, que... SB física. SB física. Vamos lá. Olha lá. Aê. Colar, colar, colar. Coladito. E depois do SB tem SB física ponto. Mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo site. Esquece. Não vou copiar e colar de novo, não. Vocês se encontram ali. Se virem. Olimpíada Butantan. Eu já fui no Butantan. Tá mó legal lá, mano. Biologia. Mó legal, né? Mó legal, né? Mó legal lá, mano. Fazer as cobras lá. Nesse território que eu tô Butantan, tá? Obkameka. Obkameka. Olha lá. Primeira fase do Obkameka. Cacete, quanto link que eu já colei aqui. Obkameka. Por fim, mas não menos importante. Olimpíada de Neurociência. Einstein. 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 Bora lá, bora lá, bora lá. Beleza, mano. Beleza. Fiz tudo o que podia fazer. Vou cortar essas bodegas que eu não quero ficar nessas coisas não. Sai, sai. Então, pra vocês, é tudo linkado. Pra vocês linkar, pra vocês clicar, pra vocês ir lá no site. Beleza? Isso aí. 4.2.1. Divulgação de um texto científico. Entre os materiais de apoio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, há uma série de cadernos de atividades experimentais e investigativas. Direcionados especialmente ao educador para oferecer condições à sua formação continuada. Tá dizendo que é pra mim o caderno, não é pra vocês. Subsídios para otimizar o uso dos laboratórios com base nas diretrizes do Fundamentum Appay e destacam estratégias metodológicas que, em todos os componentes curriculares, concorrem para que os ou as estudantes possam ampliar suas competências na área de investigação e compreensão para observar, descrever e analisar criticamente os diferentes fenômenos de cada área. Levantar hipóteses que as expliquem e propor iniciativas para mudar a realidade observada. Então, quando você faz descrição e análise, você está investigando o fenômeno físico através das ferramentas. Levantar hipóteses, expliquem e propor iniciativas, já é a metodologia prática de ciência, onde você está mudando a realidade observada. Está pondo a mão na massa, a mão na massa. O principal objetivo é investigar a curiosidade dos ou das estudantes, permitindo a vivência dos conteúdos teóricos, correlacionando-os, desenvolvendo hipóteses, valorizando os erros e acertos no decorrer dos processos de ensino e de aprendizagem, tornando-os ou as mais ativos, interessados nos temas e construtores. A ideia é fazer o aluno ter interesse, criatividade, motivação, curiosidade e começar a se engajar na área da ciência. Literalmente é isso que ele quis dizer aqui. A série é composta pelas seguintes publicações, ciências da natureza, ensino fundamental, anos finais, práticas experimentais e investigativas da ciência. Ensino da natureza, ensino médio, práticas experimentais, investigativas da ciência da natureza, biologia, física e química. Aqui é só ciências da natureza genéricas, né? E aqui já é dividido em matéria, biologia, física e química. Já para o ensino médio é que é fundamental. Matemática, ensino fundamental, anos finais, práticas experimentais, investigativas da matemática. Matemática, ensino médio, práticas experimentais, investigativas da matemática, no caso ensino médio. Essa aqui é a capa dos livros. Tudo a pei, né? Tudo a pei. Tudo pei, tudo pei, 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 pei. Pei, pei, pei. Isso aí. Agora vamos a sua vez. Professor, antes de orientar os estudantes ou as estudantes, sempre aceite o apoio de os professores da área de ciência, natureza e matemática. Não vou solicitar, ignora isso. Para que se alinhe, para se alinhe, qual o experimento mais adequado e segundo o tipo de certo, esquece. Essa atividade, a de natureza interna, não funciona. Pese na oportunidade de entender relevância, cenas naturais no cotidiano, bem como na matemática. Esquece, não dá para passar isso. 4.2.3. Proposta de prática escrita de gênero de texto de divulgação científica. Aqui é a proposta de prática. Aqui é para colocar a mão na massa mesmo. A ideia é você escrever um texto do gênero de divulgação científica. Você que eu estou falando é você mesmo, estudante. Você que está ouvindo essa bodega aqui. É para você escrever isso, né? Para aprender, para treinar, para virar um expert, para virar um cientista. Ok? Mas vamos lá. Só é para pedir para os estudantes que se dividem em grupos de 4 ou 5 participantes. Em seguida, proponha um experimento já pré-definido com os professores parceiros da área de ciência da natureza, cujas orientações estejam dentro do caderno de ciência da natureza, ensino fundamental, anos finais ou ensino médio, práticas experimentais e investigativas de ciência, de acordo com o ano sério de sua turma. Quebrar as pernas. Quebrar as pernas é quando tem auxílio de professor daqui para fazer isso. Então... O que eu faço? Eu ignoro. Eu não tenho como fazer nada. Eu não sou da ciência da natureza, sou da ciência humana, sou da filosofia e esqueço aqui. Vamos só ler e fingir que a gente é feliz. Apresentando o experimento, proceder passo a passo conforme o explanado no caderno anteriormente citado. O caderno que eu não tenho. É o mais importante nesse momento registrar o evento, as hipóteses, os testes, os resultados alcançados. Que é o processo de investigação científica em si, né? Que começa com o registro, depois elaboração de teoria e entendimento, testes, a consolidação dos resultados e depois consolidação dos resultados, é a consolidação das teorias, se a teorias bateu com o resultado ou não. Que é a forma mais de construção científica possível, né? Dessa forma, antes de o estudante dar início ao processo de redigir o texto de divulgação científica, pravelmente dito, passa necessário modelar a estrutura conforme propõe o quadro seguinte. Aí, meu filho, caso você tenha um professor de ciências humanas, ciências da natureza, ciências da natureza, química, física, biologia ou ciências da natureza dos anos finais, isso é um fundamental. Caso você tenha esse peão aí que está ensinando coisas, você fala com ele pra você fazer um artigo de divulgação científica, tá? Vai divulgar ali, sei lá, cura do câncer, virologia do Covid, vai divulgar o quadro da pandemia no Brasil da Covid, vai fazer um artigo científico de divulgação mostrando todo o seu arcabouço de pesquisa, todas as suas fontes, todos os esquemas onde você tirou todas as informações. E também pode ser até um negócio prático com experimentos. Experimentos. Tem um experimento, por exemplo, vou fazer o experimento do foguete de Coca-Cola, onde eu vou colocar mentos dentro da Coca-Cola, a Coca-Cola vai explodir, e eu vou ter um propulsor que vai jogar a Coca-Cola pra fora da garrafa, vai fazer a garrafa e alto, que nem um foguetinho. Vai fazer um foguetinho, tem o nome do experimento, foguetinho de mentos. Data e horário de início do experimento? Aí você coloca lá, data e horário que você fez o foguetinho de mentos. Colocar a data e horário, início e local também é importante, pra você não ter problema. Hipótese 1, questão problematizadora. Será que vai dar certo o foguetinho de mentos? Talvez. Quanto de mentos você tem e quanto de Coca-Cola tu tem? Qual é o recipiente? Dois litros, um litro? Quanto de mentos você vai colocar no negócio? Vai chacoalhar bastante? Será que vai funcionar? Vamos ver, vamos ver. Tem gás suficiente na garrafa? Vamos lá. Faço uma observação específica a respeito do evento a ser estudado e analisar as informações já pré-estabelecidas. Você vai lá, tem uma garrafa, tem o mentos, tem a quantidade de mentos, a quantidade de Coca-Cola na garrafa. Tem o fita-crepe, tem o ambientação, o material de proteção, o visor de proteção, a roupa de proteção. Tá todos os negócios ali pra você ter uma aplicação da hipótese, né? Pra estabelecido, né? Pra você fazer a experiência do foguetinho de mentos. E depois fazer um registro de todas as hipóteses pra tornar necessário esse passo, né? Hipótese 2, questão problematizadora, continuação. Teste. Analisar e anotar todas as observações para comprovar a hipótese 1. Qual a hipótese 1? Será que voa o foguetinho de mentos? Vai analisar e anotar todos os momentos. Aí você vai fazer a experiência. Aí sim, hein? O pesquisador agora precisa testar tudo o que ele se propôs a estudar nas etapas anteriores. Vai pegar aumentos, pegar a Coca-Cola, fazer o foguetinho e lançar. Para acolher os dados e obter, ou não, confirmação das hipóteses estabelecidas. Será que voa? Será que não voa? Até onde voa? Com a distância? Tem asa ou não tem asa? Fez asa pro foguetinho? O foguetinho ficou estável no ar? Ele planou? Não planou? Então a lógica é essa, né? Você vai fazer um negócio bem feito aí. Pra você ter a possibilidade de resultado desse pequeno avião protótipo de jato. De foguetinho de mentos, tá? E é isso aí, mano. Resultado. Deu certo? Não deu certo? Fala aí o que aconteceu depois nos finales. Finalmente, os dados devem ser registrados e analisados utilizando o raciocínio lógico intuitivo para generalizar a pesquisa e descobrir novas coisas, fazer relações entre fenômenos, etc. Qual o motivo do mentos causar erupção no foguetinho? Se a asa estava bem feita, estava ergonomicamente estabelecida junto à garrafa, tinha uma espécie de estrutura, digamos, aerodinâmica para a garrafa voar de acordo com o plano de voo dela. Lembrando que você fez um foguetinho horizontal e não vertical. Ele teve um lançamento horizontal. Ele foi e enfrenta. E você tenta fazer um foguetinho de planador de mentos. O panetinho de planador de mentos é que ele voa por uma longa distância e atinge um objetivo a longa distância. Você pega um foguetinho sem asa e um com asa. Vê qual fica mais longe. Com a mesma quantidade de mentos e a mesma quantidade de Coca-Cola. Entenderam a lógica? É bacaninha. É bacaninha. Custa um pouquinho porque você tem que comprar essas bodegas, mas é interessantinho. Interessantinho. E aí você faz isso, faz uma pesquisa, relaciona os dados, faz comparações. Mesmo que as hipóteses não se confirmem, é necessário que o pesquisador investigue as causas possíveis para chegar a esse resultado. O foguetinho com asinha chegou mais longe? Não. Por que não? Ou chegou? Porque sim. Vai finalizar o resultado. Data horário do término. Coloca a data horário do término do experimento para observar o tempo de execução. Quanto tempo demorou toda essa bodega do foguetinho de mentos com ejaculação precoce? Defina aí. Então. O professor, após os estudantes registrar suas notações, solicitem para elaborarem um texto de divulgação científica. Agora é elaborar o texto do foguetinho de mentos, como funciona para divulgar para as pessoas fazerem o dela também. Entendeu? Fazer no quintal delas. Fazer em foguetinho na casa delas. Pontuando suas investigações durante o experimento e comprovando ou refutando suas hipóteses. Ai que chique, né? Muito bonitas as palavras, muito bonitas, muito sábias. Avaliação de aprendizagem. 4.2, 4.4. 4.2, 4.4. Sorzinho. A avaliação poderá ocorrer a partir da participação efetiva dos estudantes nas atividades de pesquisa e experimentos desenvolvidos. Para isso, considere o engajamento, a organização dos grupos, a articulação entre os estudantes, o desenvolvimento e a produção textual, que é o artigo científico de divulgação em si, que é a culminância dos resultados do experimento. Lembre-se que o processo de construção é tão importante quanto o resultado final. Claro. Sugerimos a criação de um mural virtual no Padlet, ou no Trello, para a exposição dos textos. Há também a possibilidade de desdobramento solicitando aos estudantes, ou à estudante, a produção de um vídeo, ou seja, um vlog científico do qual ele apresenta uma variedade de tecnologias de divulgação. Pode fazer todos os vídeos, gravando, todo o foguetinho de mentos voando. Seria ótimo por no YouTube pagar mico, lá ganhar uns views, tá ligado? Faz o foguetinho de mentos, faz a pista, faz as asas, faz tudo bonitinho, fica chique pra caramba, faz um bagulho bem feito, e você ganha view. Faz negócio aerodinâmico, bacana o D, é isso aí, velho. Artigo científico para o ensino médio, atividade 3. Passamos a atividade anterior. E agora, para o senhor, não é que continua, não é que não continua? O que a gente faz? Essa atividade aqui é outra atividade já, né? Não, é a mesma, porque não tem aula aqui, não tem cuidado de aula nem nada. É a continuação mesmo. Se é a continuação, vai na fé. Abraço demônico, capítulo todo lado. Bora lá. Artigo científico para o ensino médio. Vamos lá. Professor. Abraço demônico. O ensino médio científico, produzido ao longo da história. Bem como a aproximação gradativa dos principais aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. A ideia é processar você, não no advogado, mas processar, de capacitar você, estudante, a ser letrado cientificamente e reproduzir coisas das ciências naturais. Estudar na natureza. Estudar na natureza no sentido de investigação sobre os fenômenos da natureza. São fenômenos físicos, químicos e biológicos da natureza. Você vai aprender a estudar ciências naturais, fazer aporte científico através da experiência e cálculo de artigo científico de divulgação, que é o resultado aplicado em texto da experiência. Então, dois momentos. Primeiro momento, planejar a experiência e efetivar aquele resultado científico teórico que é colocado em prática, na verdade, que é o próprio projeto. Segundo passo, divulgar isso para o mundo inteiro. Dizendo que deu certo ou deu errado. Então, a lógica é mais ou menos dessa. Na área de ciências naturais, valorizar a experiência de aprendizagem de cada estudante implica em conceber o ensino por meio da investigação. Estamos investigando na experiência de aprendizagem. Trata-se de desenvolver as aprendizagens recorrendo aos procedimentos de investigação em todos os anos da educação básica, sendo esse outro princípio orientador da área. A investigação pressupõe a observação, análise de evidências, a proposição de hipóteses, na divulgação de um problema. Experimentação, a construção de modelos entre outros processos e métodos. O que quer dizer com isso? Educação deve sempre privar, privar, primar, ter primazia, ter ponto de fuga em orientar o estudante na investigação de análise, tanto em observação, quanto constatação de evidências e proposições de hipóteses para justificar essas evidências na base da experimentação e da definição científica. que vai gerar modelos de construções teóricas que servem como base de resultados de conhecimento a partir dos dados compilados nas experiências anteriores. E tem toda uma metodologia e processo isso. E é o que vocês devem fazer, metodologia e processo. Fazer todo o negócio científico, obter resultados, compilar os resultados em um texto. Esse texto vai ser lido e vai ser reproduzido. E esse texto vai dar uma espécie de reconhecimento para aquele que efetivou todo o processo científico para conseguir aquele resultado. E é isso. Nesse exercício investigativo, podem ser desenvolvidos o pensamento crítico, a criatividade, fiz merda, fiz merda de novo, vamos usar. Nesse exercício investigativo, pode ser desenvolvidos o pensamento crítico, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia, assim como aprofundar as relações interpessoais entre os estudantes. Os estudantes experimentam, pesquisam, levantam hipóteses científicas, testam certas hipóteses, testam certas hipóteses, aprendem a problematizar, a argumentar, a olhar criticamente para todos os fenômenos naturais e sociais, para si mesmo e para o outro. Eles estão falando que a gente pode usar também isso para o campo da sociologia, das ciências humanas, onde você faz um levantamento crítico, hipotético, junto ao conhecimento teórico e investigativo, como, por exemplo, o levantamento da justiça no preço da Coca-Cola e de Mentos, se ela foi acessível, se o supermercado foi gente boa, se os instrumentos estavam baratos ou caros, entre outras coisas que têm a ver com ciências humanas, se o foguete quebrou o vidro de alguém, se não quebrou o vidro de ninguém, se alguém se acidentou no processo, se deu merda ou não deu merda, vocês escrevem aí na sociologia do negócio. Seguindo, em relação aos procedimentos de investigação, o ensino de ciências deve promover situações nas quais os ou as estudantes possam. Procedimentos de investigação. Primeira, quadradinha. Definição do problema. Deve-se observar o mundo a sua volta e fazer perguntas. Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações. Propor hipóteses. Na parte teórica. Comunicação. Parte comunicativa. Deve-se organizar e ou extrapolar conclusões. Conclusões que vieram antes da elaboração de hipótese. Relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal. Apresentar de forma sistemática dados e resultados de investigações. Participar de discussões de caráter científico em colegas, com colegas, professores familiares, comunidade em geral. Segurar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. Na parte de comunicação, aparentemente você já tem algum tipo de levantamento de hipótese. Que é informação. E você discute essa informação para você ver se ela está válida, se ela é interessante. Não ainda na parte da experiência, mas está se comunicando com o conteúdo pesquisado, pode ser assim. Intervenção. Intervenção é a prática mais direta na mão na massa. Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos. Desenvolver as ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e sustentável. Aqui já você interferindo naquele negócio de ciências, você já propõe um plano B, plano C. Você vai utilizar a base teórica inicial, a base de comunicação que ela coletou informações de outros momentos científicos e também efetivou hipóteses práticas, aparentemente. E a intervenção é a otimização do processo investigativo, onde você consegue otimizar e dar um passo além daquilo que você estava usando como base inicial da sua pesquisa. Aparentemente é isso. E quer saber mais? Levantamento de hipótese. Investiga quais as razões ou suposições que estão relacionadas ao problema a ser trabalhado ou ao objeto de pesquisa. O estudante deve buscar informações por meio de pesquisa ou de experimentação para responder a essas hipóteses, concluindo a sua pesquisa quando obter respostas ao problema proposto. Então, o levantamento de hipótese é a parte onde você pega várias possibilidades, busca correlacioná-las, entender quais as semelhanças, as diferenças, ver quais são os objetivos e vazões práticas de cada uma delas, aprofunda e experimenta junto à pesquisa essas hipóteses, colocando elas em prática. Essas hipóteses podem responder ou não às questões que você inicialmente estabeleceu. Se elas poderiam, sei lá, ter uma conclusão já funcional ou não. Aí é meio complicado, mas se elas dão conta do problema proposto ou não, ou se elas são apenas hipóteses intermediárias ou inefetivas, incompetentes, pode ser assim também. E 4.3, produção no artigo científico. Aqui chegou um negócio feio. Aqui não saiu ainda da questão. Artigo científico, não é mais artigo de divulgação. Aqui é artigo científico, tá? Aqui o negócio vai fundo. Vai fundo no coração. O negócio vai feio mesmo. Vou tentar uma olhada até onde vai esse negócio aqui para ver se dá valha a pena continuar. Porque o artigo científico, meu filho, não funciona para leigos. Incluindo eu também. Vamos ver se eles vão. Caso, vão ensinar a fazer esse artigo científico. E aí, depois dessa conclusão, tem o que mais? Calvou o PDF. Espera um pouquinho. Foi. O computador deu uma riada um pouco, mas foi. Aí tem autoavaliação de novo, porque sempre tem. Então, artigo científico, pessoas, é a última coisa que vocês vão ter nesse negócio aqui. Aquele esquema. Você pesquisou, aprendeu conceito, aprendeu mapa mental, aprendeu infográfico, aprendeu fazer resumo, relatório, resenha. E agora, artigo científico, que é o final. E aqui tem a parte do sócio emocional, que é bullshit pra cacete. Não serve pra nada. E essas referências aqui do artigo científico. Eu vou deixar o artigo científico pra aula final, cara. Pra semana que vem. Porque, sério, se eu entrar aqui agora, mano, a gente vai ficar... Putz, falta uma aula só pra terminar esse livro. Então, eu vou deixar pra aula que vem, tá? A gente termina a aula que vem e fica a gente no linguiça aqui. Então, eu não vou terminar agora, não. Deixei aberto isso aí. A sala da outra turma também faz a mesma coisa. A gente fica feliz aí, tá? Enquanto isso, eu vou ler mangá. Não tem muito mais. A aula já acabou, mas a gente tem um mangazinho aqui. Eu passei na aula passada. Fiquei projeto de vida também um pouquinho. A Ian Hero. Tá de ponta cabeça, né? Pra vocês. É assim. Mal usei. E a capa dele com a capa erótica. As termas de A Ian Hero. As termas, aparentemente, nunca vão acontecer. Então, ele pôs na capa pra matar a vontade dos fanboys. Fazer um fanservice básico pra galera. Vamos ler. Vamos ler A Ian Hero. Vamos ler A Ian Hero. Yey, yey, yey. Onde a gente estava? A gente estava numa fuga desesperada da Oda Sandir de nosso carrinho. Ela foi bloqueada por um caminhão. Eles estão no meio da cidade, cercados por zumbis. Cercados por zumbis. Incluindo zumbis com peitos pra fora, mais velhas e tias. Estão aqui tentando fugir, dando ré e passando por baixo de um negócio de trem. Sabe quando o trem passa por cima do trilho, assim? Aquelas portinhas que é tipo vão, assim. E o carro passa pelo túnel. Eles estão tentando passar por um túnel pra dar uma fuga ali. Desesperada. Porque os zumbis estão na frente e atrás do carro. Eles estão sendo cercados. Redel Khan com a sua shotgun novamente recebida na sua espingarda. Essa nova espingarda. Está ali. Enquanto a Oda Sandir fala. Essa não. Vou fechar as janelas, hein? Fala pro Redel. O Redel, tá. Tudo bem. Fecha janelas. Dá um tiro de espingarda na testa do zumbi. No vidro do carro. Estava atirando com a espingarda na galera já. Faz tempo já. Pelos vidros do carro aberto e tal. Porque não podia quebrar o vidro e tal. Porque é ruim quebrar o vidro. Mas ele mete bala no cara. O cara avala longe. Redel, o que vamos fazer? Pergunta a Oda Sandir. De qualquer maneira, fala Redel. Passe por baixo da linha férrea. E ela passa por baixo da linha férrea. E nisso ela faz uma curva brusca. O Redel e a Hiromi-chan, que estão no banco dos passageiros do motorista. Bate no vidro do carro. Porque eles são jogados pro lado. E ela vê uma casa. Uma placa, na verdade. Uma casarona, uma casarão, um casarão. Enquanto tenta, nossa. Dois metros e meio de altura da rua pro trilho do trem. Tem um zumbi em cima do carro. O zumbi acabou de macetar a cabeça no trilho. Dois metros e nove. Ele macetou a cabeça que ele tava em cima do carro. E voou pra trás. A cabeça dele pra trás. Capotou. E o cara capotou pra frente no carro também. Colou para a mesa pra frente. Tem um zumbi atrás, um zumbi à frente. Zumbi do lado, zumbi do outro. Zumbi pra todo mundo ter lado. Tem uns carros batidos aqui. Um ferro velho, um meio no meio da cidade aqui. Muito louco enquanto o zumbi capota. A palavra, o zumbi capota pra lá. Também tá com a pista fechada pro lado esquerdo. Lá da Hiromi. Droga! Não dá pra ir pela esquerda. Só tem a direita. A direita é o caminho da roça ali que sobe o morro. E é isso. E a audação. Olha aí, vamos pra direita então. Fazer o que, né? Opa! Fala a Hiromi. Termas a céu aberto. Paraíso do Tengu. É a estrada que tá aberta. É a Termas mesmo. Então tá, né? Tá a plaquinha ali. E ela acelera e sobe a rampa da Termas do Tengu com o seu carrinho Nissan japonês. E o Hidel fala, ah! Oda! Essa não, Oda-san! O que foi? Fala o Oda-san. Se não me engano, mais pra frente... É uma rua sem saída. Fudeu. É uma rua sem saída. Fala o Hidel, né? Aí tem ali a estação, Hakome Eomoto, presentes da Yakome Kitsutsuki, paraíso do Tengu e a rua sem saída. Ah, o Hidel... É uma rua sem saída. Ih, eles chegaram nas Termas, mas fudeu, porque não tem pra onde ir mais. Tem um monte de carro aqui, batido, ferrado, um jipe. Um jipe. É um carro popular. Não dá pra passar, porque não tem saída, não tem saída pra trás, não tem saída pra frente. Tem um monte de zumbi atrás. Eles estão ferrados. E eles avançam em direção à Terra, mas foi mal falar o Hidel. O Hidel, baixo cabeça, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, pegando o seu rifle, olhando pra trás e vendo cerca de 200 zumbis. Um exército de zumbis subindo a rua que eles acabaram de passar. Ih, fudeu, cara. Bem, é... Bom, queimou o filme, né? Tá na roça. Só nos resta abandonar o carro e fugir. Responde, fala o Hiddle. Daí o Hidel, não. Pela minha experiência, sairmos do carro vai ser difícil. Pela experiência dele sair do carro vai ser difícil. Então, o que vamos fazer? Pergunta a Oda. Oda, Sam, tio. Aquilo, aponta Hiromi. Ah, Hidel, o que foi? Fala o Hidel. Termas, a sua aberta, o paraíso do Tengu. São termas, né? Pergunta a coleguinha aqui, Hiromi. O Oda, Sam, Hidel, Hiromi no carro, olhando. Aí a Oda fala. Já que é o caso, que tal entrar? O Hidel, hã? Sim, eu topo. Hiromi fala. Certo. A Oda fala. O Hidel no fundo do carro, na panca do passageiro de trás. Tudo ué. Ué. Entrar como? Tem uma escada, assim, que leva até as termas, né? Aí a Oda, a Hiromi, olha pra ele. Ele olha pra ela, suando o frio. Ninguém fala nada. Os zumbis vêm rápido pela subida. Não temos a menor intenção de morrer. Mas, já que é assim, prefiro morrer limpinha, de banho tomado. O Oda, Sam. Terminou a intenção de morrer. Será que eu vou morrer? Eu vou morrer limpinha, de banho tomado. O Hidel, pro banho. Tarado do caralho. Tá, pro banho, fala ele. Vamos entrar, fala ele. Todos juntos. Viva, fala Hiromi. Nossa, mãe. Tá ligado que você tá com um rifle cheio de munição, né, cara? Não pode molhar a munição, cara. Mas, como é que eles vão subir essa escada? Hiromi-chan, você lembra como atira, né? Pergunta ele pra Hiromi-chan. A Hiromi fala assim. Só cabe duas balas. Ele dá o rifle velho dele pra Hiromi. Estão vindo? Vamos fugir. Aí eles saem do carro. Corram. Começa a subir a escada. Desesperadamente. Com a Hiromi na frente, tankando com o rifle mais velho. E o Hidel atrás, fazendo a retaguarda com o rifle mais novo, com o scope, né? O rifle, entre aspas, na espingarda. Os dois são espingarda. Corram. Estão logo atrás de nós. Fala o Hidel. Enquanto eu sobe a escada desesperadamente. Abandonaram o carro. Abandonaram tudo. Tem um monte de coisa no carro. O cara quer dizer abandonar a comida e tal. Abandonaram tudo. Não deu tempo, né? Estão na roça. Eu acho que, tipo, nessa situação aqui, mano. Cercado de zumbi. Sem saída nem ida. Complexo. Não tem nada o que falar, né? A Hiromi continua. Passou a escada. A Hiromi continua avançando. Com o rifle, a espingarda na mão. O Hidel também. E os zumbis. Deixaram o carro aberto lá. Tudo estourado. Harf, Harf, Hidel. Olha pra trás. Ei, por que parou? Pergunta a Oda. Precisamos fugir logo. Baonafu. Frente. Baona. 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 Frente. Hã? É o que falou? Eu também não entendi, Harf. O que você falou Baonafrente? É a Oda pergunta isso, né? Vão na frente, ele falou. Ah, tá. Agora. Vão na frente. Ele fica pra trás. Por algum motivo. Se fugirmos juntos, seremos pegos. Fala a Hiromi gritando. Vou impedi-los aqui. Vocês. Então, vocês duas. Vão na frente e entrem nas termas. Tá? Por que tá dando uma de machão? Pergunta a Oda. Vamos, Odasan. Fala a Hiromi. A Hiromi aceitou. Não temos tempo pra pensar. Fala a Hiromi. Idiota. Pra falar pro Hidel. E meio que pra Hiromi também. Vê se... Se não vier logo, vamos sair antes, ouviu? Vamos sair antes. Quer dizer, sair das termas, no caso. Olha pra ele com um olhar de carinho e aflição, né? Enquanto o Hidel tá todo suado. Lascado. Ele com a escopitinha dele aqui, mirando pra baixo. Nas escadas, né? No caso. Com o escopio aberto. Bem já esquematizado. Com uma visão alta, né? Que ele tem uma vantagem do território. Ele fala... O seguinte. Você estava lutando... Você estava lutando até a pouco. Quero acreditar que você fez o ajuste de mira. Por que ele quer acreditar que ele fez o ajuste de mira? Porque a arma dele é emprestada. E essa arma que ele tá pegando com o escopio, tem a mira telescópio. Então se o cara fez o ajuste de mira, quer dizer que ele pode atirar sem errar o tiro. Ele tava atirando sem a mira antes, né? Você estava lutando até pouco, né? Então o cara que tava usando antes. Quero acreditar que você fez o ajuste da mira. Ele mira no cara lá embaixo. E aperta. E aperta o gatilho. E a mira tá ajustada. Headshot. O cara morreu. Ele encatilha e bota um outro redshot no outro cara. E também morreu. Dois defuntos, defuntados, presuntados novamente. Na mosca. Engatilha. Tá, tá, tá. E uma horda de zumbi. Horda de zumbi. Muito zumbi ali. Ele pega a munição. Acho que não dá. Acho que não dá. Ele fala enquanto carrega a arma de novo. Porque é dois tiros só. Abulante e tal. Tchau, a zona já. É. Vamos. Falta só mais um pouco. Força. Fala a Hiromi. Mais um pouco nada. Tem uma escada gigante na frente da Oda. Ela fala mais um pouco nada. Morrendo de exaustão. A Hiromi também é um zumbi ambulante. Ela tem um físico muito mais avantajado, né? Ela tem uma estamina muito grande, né? Então ela vai fora que nem um militar. E bora lá, né? Harfe, Harfe. Enquanto a Oda tenta seguir ela e ela chega na porta da terma. Que silêncio. Fala a Hiromi. Não baixa a guarda. Fala a Oda. Chegando na terma ali no lugar onde eles estão. Acho que não tem ninguém mesmo. Fala a Oda. Sim. Fala a Hiromi. Seja como for, precisamos de condicionador, shampoo, toalha e lâmina de barbear. Vou pegar pra você também. Fala a Oda. Ah, Oda-san, não vai escrever uma carta de desculpas? É uma emergência. Ah, o Hiromi. Ah, tá, tá, tá. É uma emergência. Elas pegam ela com a escopeta na mão ainda, com a espingarda. Entrando e invadindo o local ali e tal. E pegando os negócios pra tomar banho. Harfe, harfe, harfe. Correndinho assim. Banho feminino. Banho masculino. Tá na plaquinha assim, né? Que silêncio. Acho que seremos só nós duas. Fala a Oda-san. Oda-san, tenho algo importante pra falar. Ah, agora? O que é? É bom. Sobre o tio entrar com a gente nas termas. É, toda tímida. Com o rubor assim na bochecha. É. Acho que é mais fácil pra ele entrar se a gente esperar no banho masculino. Fala a Hiromi-chan, né? Vamos pro banho masculino, já que é, né? Já que ele vai entrar juntadinho do tiozinho. É, Oda. Começa a rir que nem louca. Eu disse algo estranho? Pergunta a Hiromi. Não, 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 não. Você é uma mulher muito gentil. De fato, a Hiromi é um amorzinho, cara. Ela não liga ficar pelada na frente do tiozão, não, mano. Faz tempo que eu não entro num banho masculino. Fala a Oda. Hã? Eu costumava entrar até o ginásio. Demorei para crescer. Ah, tá. No caso da Hiromi, né? Ela entrava até o ginásio porque ela demorou para crescer. Então, eu entrava com o pai. Banho misto no Japão é comum, tá? Pra quem não sabe. E ela entra. Oh, termas. E começa a tirar roupa já, velho. Mano, pera. Numa situação de vida ou morte, eu tô tirando a roupa pra entrar nas termas. Não sabia que podia ficar... Que podia ficar tão fedida assim. Fala a Oda-san já sem calça. A Hiromi também sem calça, já tirando a roupa. Pois é. E... Meu Deus do céu. Proibido para menores dezoito. Mostra as mina nuas. Pelo menos a Oda, né? Que a Oda é maior de idade. Aí, as termas são... As termas dos sonhos. Fala a Oda-san. Já nua. E a Hiromi também. Tampando os peitos assim, né? Ok. Oda-san, Oda-san. Tá quentinho. São águas termais de verdade. Fala a Hiromi. Ei, se lava primeiro. Tem que se lavar primeiro. Pra não tu sujar as águas e tal. Tens que se queimar nas banhas do Japão, né? Eu sei. Toma a bacia e o banquinho. Parece até minha mãe. Reclama a Hiromi. Ela tá pondo o pezinho pra ver a temperatura, meu. Tá encheu no saco da coitada. Faz quantos dias que não tomamos banho? Pergunta a Hiromi. Não quero nem pensar. Fala a Oda. Que felicidade. Enquanto tu lava a cabeça assim. E aí mostrou os peitos de todas as duas, assim. Os peitos da Hiromi é pequenininho. Aí a Oda, sei lá, que ela é adolescente, né? Escrevendo coisas imaturas aqui. Maus aí pelas narrativas estranhas. Elas lavando o cabelo. Oda-san. Sabe? Ahn? Pergunta. No caso, a Hiromi tinha. Pergunta. Oda-san, sabe? A Oda fala. Ahn? Fala, fala. Eu tenho muita caspa. Será que é alguma doença? Pergunta a Hiromi. E acabou o tempo de vocês, pessoal. Até a próxima. Falou, Zé. Acabamos numa cena em tanto interessante. Ok, galera. Acabou aí também no BS. Obrigado por quem ouviu até aqui. É... Será que ouviu, né? Essa daqui eu lembrei de acabar a aula. Aquela passada tinha que ser de acabar, né? Mas, cara, interessante aqui, mano. Da hora, mano. Acabou numa cena surreal. Onde elas estão tomando banho. Enquanto os zumbis avançam descaradamente. Vamos morrer tomando banho na Therma. Nossa, cara. Que louco. Divertido pra caramba, né? Mas é isso aí, mano. Teve um fanservice básico ali. Eu pensei que elas não fossem tomar banho. Porque não ia tomar, mano. Então é isso aí, galera. Obrigado por me ouvirem. E até a próxima, galera. Até a próxima aula na semana que vem. Falou, Zé. No caso de orientação de estudos dessa turma aqui, né? Falou, Zé. E até mais. Até mais.